A maior das aventuras, histórias da Bíblia, a Arca de Noé. Então Deus disse a Noé, vou acabar com todos os seres humanos, porque a terra está repleta de violência e de corrupção. Causa disso, vou destruir todos os seres humanos e a terra. Assim, devido à maldade ter se espalhado por toda a parte, a raça humana se condenou à extinção. Em toda a terra, apenas Noé e sua família eram honrados. Então o Senhor ordenou a ele que construísse uma arca, de forma que apenas eles pudessem sobreviver. Distribuição Network. Versão Brasileira. VTI Rio. Ouviu isso? Apenas o pica-pau. Parece que alguém está construindo alguma coisa. Vamos ver. Você não vem, Mora? Eu estava num lindo sonho. Um gigantesco lanche. Panquecas, ovos e... Estão construindo uma casa, Mora. Grande coisa. Uma casa significa cozinha e cozinha significa comida. Comida? O que nós estamos esperando? Ah, mas é grande mesmo. Puxa, mas que tipo de casa é essa? É redonda e de cabeça pra baixo. Não é uma casa, é um barco. Não compreende o que estamos vendo? É Noé construindo a arca. Por que tanta agitação? O que é uma arca? Cuidado, segura. Não tenha medo. Mora que está aqui. Você está bem? Foi por muito pouco mesmo. Esses jovens impediram que aquelas tábuas caíssem sobre mim. Uma rocha rolou e as atingiu. Não duvido que foi empurrada. Minha mulher e eu agradecemos. Era o mínimo que podíamos fazer. Estão satisfeitas de estarmos aqui. Mas por que alguém faria isso? Nossos vizinhos pensam que somos loucos por construirmos a arca. Mas vocês são tão poucos. Sim, somos apenas oito. Minha mulher e eu e os nossos três filhos, Han, Shen e Jafé e suas mulheres. Mas esta é a vontade do senhor. Eu sou Margot. E este é Derek e este é Mock. Gostaríamos de poder ajudar. São bem-vindos. Mas devo avisá-los, o trabalho será pesado. Ah, eu sou alérgico a trabalho pesado. Temos pouco tempo antes que o gigantesco dilúvio varra e inunde a terra. Dilúvio? Vamos ao trabalho. Quanto mais cedo, melhor. Vamos ao passo a passo. Ah, lá estão eles. Quem? Nossos bons vizinhos e suas usuais brincadeiras. Um dia irão longe demais. Ora, ora, ora. O que é que vocês acham que é isso? Terrivelmente grande. Deve ser um celeiro. É, deve ser um celeiro. E Noé é o maior burro do mundo. Vamos tratar de suas coisas e deixem-nos tratar das nossas. Lá está ele. Que todos se curvem ante o rei da serragem. Por favor, senhor. Somos apenas pobres fazendeiros ignorantes. Diga-nos de novo. Como vai fazer flutuar esse celeiro? No arvalho? Deus tem avisado. As poderosas chuvas chegarão. Mas se chegarem, não precisará de um barco, Noé. Tua cabeça é oco bastante para fazer flutuar. Não podem falar assim com o senhor. Já fé. Estão indo embora. Mas voltarão de novo para zumbar. Não lhes dedique a cólera, mas sua espécies, meu filho. Porque todos estão condenados a um túmulo de águas. Um túmulo de águas? Mas eu não imaginei que fosse tão grande, meu Deus. Grande quanto um transatlântico. Mas está faltando uma pequena coisa aqui. Um oceano. Certamente iria precisar um bocado d'água para chegar até aqui nas montanhas, não é? Haverá muita água. Chuva e água nunca antes vista na terra. E se não chover? Não ligue para esses engraçadinhos. É, aos amáveis vizinhos oponentes. O que você está fazendo aqui? Veio nos perturbar também como os outros? Ei, eu sou amigo de vocês. Lembram-se? Acho maravilhoso o que estão fazendo para o pai de vocês. Coisa maravilhosa. Olhe, deixe-me ajudar. Você está atrás de quê? Eu não estou atrás de nada. Ah, mas uma coisa me aborrece. Ah, o que é que vocês fizeram para vocês mesmos e para suas mulheres? Vocês todos se ocuparam tanto ajudando Noé, que não foram capazes de fazer nada para vocês mesmos. Vocês não têm terra nem gado, nada para construir suas vidas. Isso não parece bom, nada bom para vocês. Mas a arca é importante. É, é. Mas suponham, apenas suponham que as águas não venham. Vocês, suas mulheres, vocês não terão nada. Nós obedecemos ao pai. Eu tenho uma ideia. Essa é uma boa madeira. Posso arranjar para trocá-la por terra, por gado. Negociar a madeira? Pensem nisso. Falem comigo amanhã. Suas mulheres têm direito a alguma coisa. A resposta é não. Estão cometendo um erro. Estão sendo teimosos. Eu espero que vocês e o louco do seu pai quebrem a cara neste barco estúpido. Vocês estão todos loucos. Esta é a última prancha, pai. A honra é sua. A esta grande arca mandada por Deus, construída por homens e mulheres, agora eu a declaro feita. Uma tarefa final. Agora devemos reunir e trazer para bordo um casal de cada criatura viva na terra. Um, oe, oe, oe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amanhã? Foi o que ele disse. Amanhã. Depressa! Ei, olhem, ela gosta de mim. Tenho que achar um nome pra ela. Que tal... Gamada? O que é que é, Derek? Já olhou lá fora hoje? Nenhuma nuvem no céu. E hoje é o dia em que Noé disse que viriam as grandes chuvas. Talvez comecem às da tarde. É, eu espero que sim, para o bem de Noé. Mas para os outros lá fora, não sei não. Não, esta porta é muito pesada. Temos que pensar no meio de fechá-la. Como está o tempo? Meus olhos já não são mais como antes. Bom... O horizonte está negro de nuvens de chuva, não é? Não há nuvens, pai. Nenhuma? Pai, mesmo que as chuvas não venham, ainda temos toda esta ótima madeira aqui. As chuvas virão, filho. Ainda bem que esperou, Noé. Estávamos com medo que tivesse flutuado e partido durante a noite sem se despedir. Mergulhe, Noé. A água está ótima. Se pensa mesmo que a água vai subir até aqui, está mais bíbaro que eu. Ei, Noé, quantos outros macacos tem aí nessa arca, hein? Não prestem atenção. As chuvas virão hoje, disto eu tenho certeza. Tem que vir. Ele ouviu a palavra de Deus. Mas suponha, com toda boa fé, que ele não tenha ouvido corretamente. Ele tem sido tão ofendido pela maldade dessa aldeia, talvez ele tenha apenas ouvido o que quis ouvir. Não, eu acredito nele. Onde estão suas nuvens de chuva, não é? Acho que entendeu tudo errado. O Deus dele não vai nos afogar. Ele vai nos matar queimados de sol. Essa grande caixa de madeira cheia de animais daria um lindo churrasco. Vamos pôr fogo nela. Eles não ousariam. Não esteja tão seguro. A porta está se fechando. É a mão de Deus. Dando teve que arrancá-los de lá. Não podemos. Estão fechando a porta. Nunca conseguiremos derrubá-la. Nós ainda podemos por fogo nesta coisa toda. Dando fogo, por fogo, por fogo. Dando fogo, por fogo! Dando fogo! Dando fogo! A CIDADE NO BRASIL 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 Avisarei a todos que se aprontem Segurem firme, lá vamos nós Eu queria tanto me lembrar de uma coisa Além de agora, a Miqueta dormiu A CIDADE NO BRASIL Eu preciso de ajuda Castei todos os meus dedos Nungui, atende Kong É melhor me ajudar a menos que nada bem Ótimo, é a sua vez, companheirão Ah, eu sabia que havia alguma razão para esse chifre Olha a corça Dereck, ela machucou a perna Eu preciso de um martala Vou buscar tábua e cordas Surpresa, me está assustado Não tenha medo, estou com você Bom trabalho, amigos Lembre-me de lhes dar uma nação esta noite Segurarmos até lá Isso vai servir Onde fica a jangada salva-vidas? Onde fica a jangada salva-vidas? Onde é isso? Tinha o mesmo que dissesse isso? Ainda há afazamento, Jaffer Lá atrás a água chegou ao ansoalho Já começamos a esvaziar Dereck está com dois amigos ajudando O que acha? Acho que a perna dela vai sarar graças a você Ah, se essa tempestade ao menos parasse Ela teria menos chance de bater em alguma coisa Bem, não pode durar muito mais, não? Onde está o pequeno Moki? Eu não o vi por aí A última vez que o vi estava pegando tábuas no depósito Talvez esteja fazendo alguma prateleira Ah, ficarão agradecidos por alguém ter feito uma jangada salva-vidas Moki, acorda Ah, a jangada salva-vidas Quer dizer... Onde é que nós estamos? Tem alguma coisa estranha acontecendo Sente? Ah, eu não estou sentindo nada É isso que é estranho Pessoal, olha só, a tempestade acabou Uma total calmaria Que beleza de vista Poderia ser mais bela ainda Como? Se pudéssemos ver um minúsculo pedacinho de terra Agora com a calmaria ela vai ficar melhor Mas só saberemos se ficou restabelecida quando chegarmos à terra Só então veremos se ela pode andar direito Quando acha que chegaremos? Vamos perguntar a Noé Nossa alimentação está terminando Quanto tempo mais para chegar à terra? Quanto tempo mais vai levar, papai? Eu, eu não sei Mas Deus não lhe disse? Não, nós temos que esperar Não ficarei mais subindo nessa escada para olhar pela janela Nunca mais Ótimo Fiquei subindo ali a cada dois segundos Acabou, ponto final Tem muita força de vontade, hein? Além do mais, procurar por terra não a faz aparecer mais rápido, certo? Leite vigiado nunca ferva Farei apenas o meu trabalho, sem nem pensar em subir naquela escada Preciso de mais água aqui Claro, você pode subir e dar uma olhada Ah, não seria justo com você Nada Eu tentei lhe dizer isso Não se desesperem Seguramente o bom senhor não nos salvaria da tempestade Para nos deixar morrer numa calmaria Soltarei este corvo Se ele não retornar, significará que encontrou um lugar onde pousar O que quer dizer terra lá fora Ai, eu nunca pensei em sentir tanta falta da terra Fico até pensando em encontrar areia no meu espinafre Eu tenho certeza que é a terra lá fora Você verá Esse corvo nunca voltará Ah, está bem De volta ao espinafre Talvez a pomba que soltou hoje encontre terra Talvez Mas a pomba que soltamos na semana passada não encontrou nenhuma E a ração está acabando Devemos tomar providências Quer dizer que devemos escolher os que alimentar e os que deixar a morrer? Possivelmente Suponho que os elefantes terão que ser os primeiros Eles comem tanto Não, não os elefantes São tão maravilhosos Todos eles são maravilhosos Talvez seja mais humano abater os animais agora Ao invés de matá-los de fome Não creio que o bom senhor Teve em mente deixar perecer uma só de suas queridas criaturas Eu terei que começar Suponho que primeiro os animais maiores Ela, ela trouxe um ramo de oliveira Um ramo fresco de oliveira Um sinal de Deus Existe terra E esperança Eu devo mostrar isso aos outros Todos os animais lhe agradecem por mim Sim Passou uma semana inteira desde que a pomba trouxe o ramo de oliveira E ontem a pomba não voltou Então deve haver terra Mas a pomba pode ter caído no mar E então certamente nada mais haverá além de água Recebei os nossos agradecimentos por vossas inúmeras graças Se somos dignos Rogamos que nos refere logo a vossa nova imaculada terra E se formos julgados dignos de andar sobre a terra de novo Juramos servir-vos fielmente Amém Amém Voltamos a descansar em terra de novo, Noé Deus nos achou dignos Mocchi Sabe, eu lhe admiro muito, Mocchi Você não deixou aquela grande tempestade lhe assustar nem um pouco Sempre estou para o que der via E a Jangada.. Pra quem era aquela Jangada? Ora, eu só pensei que seria útil, sabe? No caso de algum de vocês se apavorar. Ah, sim, claro. Aí vem ela. Está andando. Vamos lá, você pode fazer melhor que isso. É isso aí, é assim que se faz. Vai em frente, você ficará bem. E terá uma porção de filhotes tão sauditantes quanto você. Tem certeza de que não preciso de mais nada? Está tudo bem. Obrigada por tudo, Jé. Nós é que agradecemos a vocês. Adeus, Mok. Adeus a todos. Adeus, adeus. Vamos agora agradecer ao Senhor que reina sobre a terra e os mares, o qual nos entregou. Oh, não é? Olha! Um sinal, graças a Deus. Então Deus fixou o arco-íris no céu, dizendo, Este sinal é a minha promessa de que nunca mais haverá outro dilúvio para fazer desaparecer o homem da face da terra. Assim, sempre que o arco-íris aparecer no céu, vocês o verão e se lembrarão deste pacto eterno entre eu e todas as criaturas vivas. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL